Eu estou desembarcando em Tel Aviv, Israel, para mais uma viagem. E muitas pessoas têm perguntado como se obtém o visto aqui em Israel. Para brasileiros não precisa de visto antecipado ao desembarque. E não tem curso também, ou seja, é feito aqui ao desembarcar. Antes de ir para as cabines de controle de imigração, você tem que passar nessas máquinas aqui, olha. É no corredor que você sai do avião e dá acesso à maior aeroporto. Então tem essas máquinas aqui, super fácil. Você chega com o seu passaporte na página de foto, coloca ele lá assim. E escaneia o seu passaporte, já sai do lado, já vai sair o visto que é um papelzinho desse, olha. Vai sair isso aqui já ao lado. Você simplesmente retira e coloca no meu do seu passaporte e vai para a imigração. Exatamente como vai sair desse cimbro ali, quer ver, olha. Ele vai colocar o passaporte, a foto para baixo. É que eu já fiz o meu. Olha lá, a própria máquina explica como fazer. Vamos pegar um outro aqui que ele está... Isso aqui. Às vezes tem um passaporte que não dá certo, que não tem chip. Então tem que ir para lá na cabine que elas entregam lá. Quando o seu passaporte não dá certo, é que talvez o chip não teve a leitura correta do chip. Esse aqui vai sair, olha. Essa aqui deu certo. Olha lá, saiu. Pegou. E é só agora que tem várias máquinas. Rapidinho. Sair. E para... Chega essa placa aqui, olha. De mala. A placa de mala sempre vai te levar na imigração e sempre vai te levar, depois da imigração, as malas. É um aeroporto muito bonito. Olha aqui. É muito fácil de se localizar nesse aeroporto. Essa parte de baixo aí que estamos vendo é para as pessoas que vão embarcar. E aqui é quem está desembarcando. Está super argumentado o aeroporto hoje. Vamos passar aqui. Sempre com esse papelzinho azul aqui à mostra, olha. E vamos descer essa rampa. Eu não vou desligar para fazer o trajeto todo com o celular ligado. Vamos descer nessa rampa aqui, olha. O final dela é as cabines de controle de passaporte. Essa parte de cima ali são as pessoas que estão chegando para embarcar. Vai dar acesso à área de free shop. Quem está passando pela rampa ali em cima é porque já passou pelos trâmites para embarcar. Tem muita gente amanhã é o dia da independência de Israel. Tem judeus vindo do mundo inteiro para esse dia. Mas eles não vão pegar as filhas se nós estrangeiros pegamos. Muitos deles passam direto. São israelenses. São rodeos. E passam direto. E nós temos que ficar à direita ali para oficializar a entrada em Israel. Embora não carimba mais o passaporte. Você viu que eu peguei o visto lá a parte. Mas ainda assim tem que passar aqui para oficializar a entrada. E geralmente tem filas. Chegamos. Chegamos. Espanha. Espanha. Está bem? Lotado. Lotado. Então vamos desligar aqui agora, ok? Espero que tenha valido para você que está pensando em vir a Israel. Super fácil. Bye, bye.